Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje irei estrear um novo quadro para vocês, o Fizeram História. Vou comentar da jogadora que se aposentou da seleção ou do seu clube e vai deixar saudades. Vou falar sobre sua trajetória e seus melhores momentos da carreira. Então segura o choro, se acomode e bora para o vídeo. Tijana Malezevich, que está com 30 anos, decidiu se aposentar do vôlei em agosto de 2020. Em entrevista ao diário Sérvio Alô, disse Há duas temporadas que estava pensando em encerrar minha carreira. No ano passado, conversei com o treinador Zoran Terzic e sou grata por compreender a minha necessidade de uma pausa. Senti que precisava de espaço para uma vida privada. Comecei a sentir que o vôlei não era mais isso e reconheci que não tenho mais vontade de jogar como antes. Facilmente, tomei a decisão de dizer basta, disse a jogadora. A atleta, que por clubes, já atuou na Suíça, Polônia, República Tcheca, Itália, Brasil e Romênia, conseguiu alguns destaques atuando nesses países. Após as Olimpíadas do Rio, a atleta teve sua primeira experiência no Brasil. Jogando pelo Osasco, ao fim da temporada, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Paulista e prata na Superliga. Outro destaque foi quando atuou pelo CMS Vôlei Alba na Romênia e conquistou a medalha de prata na Champions League na edição 17 e 18. A jogadora, que pela seleção da Sérvia, teve muitas conquistas. Foi três vezes medalhista de prata no Grand Prix em 2011, 2013 e 2017, campeã europeia em 2011 e 2017 e prata em 2015. Foi também prata na Copa do Mundo em 2015, medalhista de ouro no Mundial do Japão em 2018 e prata nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Ela destacou qual foi o momento mais marcante. Se você me perguntar qual é a minha medalha favorita, não tem a dilema. A prata nos Jogos Olímpicos do Rio, acrescentou Malesevich. Apesar de ter sido campeã mundial e europeu com a seleção nacional, participar dos Jogos Olímpicos é inesquecível. Tijana, que conquistou praticamente tudo que poderia com a sua seleção, não sabe ainda o que irá decidir para o futuro. No momento, estou calma e gosto do intervalo. Disse ela. Gosto da natureza e algum tipo de negócio de viagens é um caminho possível, mas não quero apressar as decisões. Tenho certeza que o caminho vai se mostrar. Ninguém sabe o que o dia seguinte trará. Talvez eu decida treinar crianças ou me envolver em gerenciamento de esportes. Completou a ponteira. Tijana Malesevich vai deixar saudades para muitos torcedores. Carismática e muito boa de bola, vai fazer falta nas quadras. Mas desejo sorte em sua nova trajetória, que ela consiga sucesso como em sua seleção. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima.